Fala galera, sejam bem vindos a 2Players, e agora vamos fazer um, isso vai dar certo né, porque se tem um player nessa sessão, é tentar fazer o, o povo, exportação e importação de um tal de Tropos Halle, sou o Sandalias, e vamos lá com meu carro rosa turbinado, se isso vai dar certo não, porque sempre tem alguém nessa sessão, é foda, tem uma sessão, fica mais difícil o bagulho, que, podem querer matar... olha por cima, o alternix... isso que eu não olho pra caralho... a oportunidade né E a curva lá Não esquece de se inscrever, hein, galera Dá aquele like marotão Vai longe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tem um zigue-zague aqui, na morte É, não deu certo Meu zigue não deu certo Tentar de novo Posso fazer o zigue-zague da morte Vai lá, vai lá, vai lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Passando ali Ah, garoto E aqui Deu um corte-toquezinho Nossa, isso é longe pra caralho Ah, isso vai dar muito da merda Tô vendo já Muito bom Eu vou ficar louco Nossa, não, a gente vai lá em cima Não, 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 não Capota, mas não breca Caralho, pode ser Caralho, parei Meu Deus Meu Deus Cara, para de Caralho Pare de capotar isso Caralho Que bala de segurança Que coisa de boa Cais Para de segurança Que coisa de segurança Vamos lá Vamos lá, tomando Tropos Rallys. É um modelo tirando foto aqui. Ah, é. Ficar pronta aqui o Lestre, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei, o que está acontecendo? Ok, vamos lá. Você tem um minuto. Vamos lá, vamos lá. A tira é só... Sai. Sai. Sai de mim. 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 É uma... Égua. Mancha. O que você perde ali? Você viu os baixos? Eu estou perdido o destino. Viagem, vamos lá. E aí E aí E aí E aí 800 por hora o que ele copia para colo e nós E aí E aí E aí Foda! 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 Tô costurando aqui pro lateral O costurador Botei um play Na minha conta Não 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 É Estou chegando. Estou com a arma. Sai! Tensa! Tensa! Não tenho sorte agora, hein? Vem um play no... Comodão, ele atrai nada. Ele veio pagar 5 mil, ele pagou. Hummm... Trapos... Hali... 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 Trapos... 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 O carro vai... Tem alguns que eu já peguei, galera... um mais difícil, um mais fácil... Tem uma foto aqui na frente, ó. O rescatar agora! Então é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever e... E dar o like! Quequeque! Até... MAIS!